Quem é só diga bem, o projeto anual vai ser aqui mesmo né, já abriu aqui a bíblia, olha bem o que fala aqui ó, regozijaios, e na hora que eu vi as crianças cantando, na hora que eu vi as meninas cantando aqui, na hora que eu vi a Rafaela cantando aqui, eu falei, Deus do céu, na hora que eu escutei o Rafael, eu falei, olha meu Deus, tudo se enquadrando né, fala assim ó, regozijaios, fala sempre, sempre, regozijaios, sempre, regozijaios sempre no Senhor, outra vez de regozijaios, tem uma bíblia, mas ele está repetindo a primeira frase, quando ele reforça, ele está repetindo a primeira frase, regozijaios, sempre, no Senhor, amém? Seja a vossa equidade notória, que todos os homens possam notar esse equilíbrio na tua vida né, que as pessoas que te rodeiam, possam notar em você, que você é uma pessoa equilibrada né, que as lutas e as provas, quem está me ouvindo diga amém, que as lutas e as provas que você está passando, não vai tirar o teu controle, amém? Que a situação que você está vivendo agora, e você veio aqui e está vivendo essa situação, não vai tirar o controle da tua vida, esse equilíbrio, os homens tem que olhar e ver na tua vida, e além disso, você vai se alegrar ainda, você vai regozijar ainda, o negócio está pegando, não está difícil, mas você vai se alegrar hoje, amanhã também, depois amanhã, também, e ontem, você já veio de ontem alegre, e vai continuar, regozijando o Senhor, é o Senhor, porque quando você convida o Senhor para estar junto contigo, nessa situação que você está vivendo, mesmo passando que você está passando, você vai se alegrar, você consegue entender a palavra, amém? Amém! Está entendendo? O Senhor tem que estar contigo no meio do que você está passando, não deixe ele de fora, não deixe ele de fora, fala Senhor, eu estou passando, mas passa comigo, porque o Senhor por mais tempo estaria comigo, então passa comigo, porque eu sozinho, o que é que as crianças louvaram aqui? sozinho, eu não consigo, se eu estou até aqui, esse momento, é porque eu não estou só, o Senhor está comigo, se você está nesse presente momento aqui, é porque você não está passando só nessa calamidade, você não está só nessa calamidade, você não está só nessa tempestade, e o quarto homem da fornalha, ele está contigo, aquele que estava na cova ali junto com Daniel, é o mesmo que livrou Daniel na cova, e vai te livrar nesse problema que você está passando, a resposta que você quer, você não vai morrer, você não vai se destruir, não vai, você não está entendendo, dá para morrer, não vai, o filho que é para frio é muito grande, mas não vai conseguir, porque quem está contigo, dessa beleza, é o Senhor, a gente não vai morrer, Amor e Aleluia, Amor e Aleluia, Amor e Aleluia, É se vocês não estejais inquieto Por coisa alguma Que inquietude é esse? Que desespero é esse? Você não entendeu Você veio a ouvir uma resposta de Deus Deus está contigo Calma Respira Respira Você não está conseguindo nem respirar Às vezes parece que está se sufocando Você está perdendo o fôlego Não, respira Deus está com você Deus está no meio Dessa situação Antes das nossas petições Sejam em tudo Coincida diante de Deus Pela oração Porque a prova está tão grande Pastor Francisco, sabe o que está acontecendo aqui? A prova está tão grande que nem orar Você não sai demais Nem orar Você consegue mais Você não está Deus sabe Então eu sei que Deus sabe Mas Ele quer que as suas petições Sejam conhecidas Para Ele Para pegar o dinheiro Fala com Deus Não consigo tomar o dinheiro Mas faz igual O nome do profeta O nome do rei Foi de Ezequias Foge igual Ezequias Vira para o lado da parede Vira para o lado da parede Vira para o lado da parede Fala assim Senhor Tenha misericórdia de mim Porque as suas orações Serão ouvidas lá do céu O Senhor O Senhor vai colher Vai levar até o trono do Senhor Quem está entendendo Diga a mim Olha assim É comigo Porque é comigo É comigo Fala é comigo É comigo Deus Se eu falar contigo Eu preciso Eu careço Eu necessito As suas petições Pois tem que ser Chegar de Deus Em oração E suplicar Aleluia Você não pode falar Vizinho Nas redes sociais Para Estou me sentindo triste Estou me sentindo Não sei o que Carinha de emoji Que agora tem o estar Que emoji Que agora não precisa de falar O emoji Fala em tudo Coloca aquele emoji lá E não sei o que Para As provas Não podem ser tão grandes Coloca aquela carinha De emoji Vem aqui na dona Porque dona Sobrindo Tanto risada Porque o preço Que você sabe É o Deus Que está contigo E vai mudar Essa situação Deus não vai mudar Igualmente os fatos Deus não vai mudar O teu cativeiro Não dá É tirar do lugar E colocar no outro Não Deus vai mudar Vai transformar Vai ser grande O que Deus vai fazer Mas segura Respira Dá pra De glória Adora o Senhor Não se tristeza Não Alega tua alma Por isso É sempre o 7 E a paz de Deus Que é diferente A paz de Deus É diferente A paz de Deus É o salmo 525 Que eu falo direto A paz de Deus A paz do mundo É a audiência de guerra A paz de Deus A paz de Deus Irmão Quer dizer Ó Tem guerra Mas eu estou Com paz e meia guerra A paz de Deus A paz de Deus É a luta A viola Está em casa Está caindo Temado É uma situação É difícil Mas eu estou em paz Porque Deus está comigo Deus está nesse altar Ele está andando Comigo E não estou em paz Porque ele Voltei pro barco Ele está no barco Se ele está no barco Vai calmar essa tempestade Não Então tá bom Deus está contigo E a paz de Deus Que excede todo entendimento Ninguém vai entender Nem você mesmo Está entendendo E não é pra entender não É só viver E se prepare Já pega Você que está um morrinho Abençoado Faz festa agora Pega a briga Pega a briga 30 minutos Pega a briga Pega a briga Pega a briga Pega a briga Começa o nome Sabe o que é isso? É festa É festa É festa É festa Mas a gente está festejando Não precisa chegar Agora do lado Já comece a cantar Vitória Agora Cresce em resposta Para a tua vida Comece a cantar Agora Comece pra lá Agora Comece glorificar Agora Comece a saltar O nome do Senhor Agora Porque a vitória Já chegou Ela está lá Chorriando E corrando E corrom Não vai entender Porque a paz do Senhor Recebe todo entendimento Principalmente do diabo Como? Passando o que está passando E está levantando a Bíblia ainda Fazendo o que pastora Eu vou ter que fazer Mãe Sabe o que é isso? É fé É com a missão É certeza Que a palavra está sendo ministrada E você está recebendo E Deus vai operar E Deus vai operar A palavra Estamos perdendo a bênção Por isso que perdemos a fé A gente vem no culto Vem nos domingos E já perdeu a fé Não faz mais nada Não crê mais Irmão Para de ser comér Seja crente Deus tem vitória Na sua vida Amém Ah, já tem 10 dias Deus vai trazer de volta A situação vai mudar Em nome de Jesus Eu vejo aqui o Senhor Queremos nos ver alegres Alegre Deus quer nos ver recosijando Cantarolando Igual Davi voltou Quando a água Ele pegou a água de volta Davi não estava alegre Davi estava recosijando A presença de Deus está de volta A presença de Deus está de volta A fé que é Deus está de volta A convivição do Senhor está de volta Deus quer nos ver recosijando Com a nossa alma feliz Eu coloquei os recitos aqui Eu vou ler para você Para você entender Que é o que o inimigo quer Porém o inimigo quer nos ver triste Essa tristeza que você está vivendo Não é de Deus Não é Essa angústia que está no teu peito Não é do Senhor Deus permite a lavoura Permite Mas nessa noite o Senhor falou Que essa tristeza que está aí Não foi Deus que colocou É o inimigo que está fazendo de tudo Para que você venha recuar Ele está gerando situações Para que venha tristecer a tua alma Salmo 56, 1 e 2 Fala assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Porque o homem procura Devorar-me pelejando Todo dia E me oprimir Oprir 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 O homem está oprimindo a tua vida Mas você tem um Deus Que tem misericórdia de ti E você pode levar Tem acesso direto a ele E dizer Senhor Tem misericórdia Aleluia O inimigo quer O que é oprimir Mas o Senhor Deus de misericórdia Aleluia Salmo 124 Muito conhecido Salmo dos Negrãos 1 e versículo 3 Se não for o Senhor Que esteve ao nosso lado Se não for o Senhor Que esteve ao nosso lado Ora Diga a Israel Se não for o Senhor Que esteve ao nosso lado Quando os homens Se levantaram contra nós Eles Nos temiam Encolhidos Vivos Mas bendito O Senhor Que não nos Deus Por presa Aos seus dentes É nosso Que o passareiro Quebrou E nós Escapamos Porque o nosso Deus Ele está nos guardando A cura do inimigo É muito grande Mas Deus Está conosco Salmo 109 Versículo 3 Fala assim Eles me cercaram Por palavras Odiosas E ocorre as palavras Está ferindo Por palavras Falaram coisas Para vocês Que você está machucado Até hoje Falaram coisas Para vocês Lá no passado Que a situação Você não consegue Arrancar do teu coração Arranca isso Nesta noite E a gente Trouxe Mas você Tira isso daí Não foi você Que colocou Foi outra pessoa Que colocou Você só Onde soubeu Nesta noite Tira Porque tem Livramento Da parte De Deus Na tua vida Porque nesse salmo Fala que essa pessoa Que falou isso Falou isso Sem causa Não tinha mutido E a pior coisa É quando você Apontado Sem motivo nenhum Eu não fiz É quando você fez Eu não fiz Você fez A injúria É a pior coisa Que tem E por conta disso Você está ferido Mas o Senhor Está no controle Para que nós Tira E alguma resposta Um versículo Que eu sinto Direto De cor Que é 91 7 Salmo 91 Versículo 7 Fala assim Mil cairá Dez mil Mais tu Porque você Está guardado Quem está guardado Faz o que? Quem descansa Regozinho Hoje a tarde Eu fiquei mais Olhando esse versículo Eu falo Sinto Direto esse versículo Sabe o que está acontecendo A minha guerra É o que Tentando te atingir Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha aqui Você está no meio Vem aqui Sérgio Por favor Me ajuda aqui Pastor Francisco Vem aqui rapidinho Para entender Noventa e um versículo 7 Noventa e um versículo 7 Fica no meio Aqui Na minha frente Fica para o lado Sabe o que é isso? É o inimigo Olhando para você Não só Para entender É o inimigo Mirando você Ó Mirando Mas ele não consegue Atingir você Ele atinge Mil de quatro Ele atinge Dez mil De onze mil E consegue Mas ele está Mirando você Mas não consegue Porque você Está protegendo Deus Patente E há um poder Consolador No evangelho Tem um índio Que canta assim Consolador Não sai daqui Meu peito É uma palavra É uma palavra de consola Exemplificado Você buscar no dicionário É uma palavra de consola Ação de consolar De tentar Aliviar o sofrimento As dores E as mágoas De alguém É isso que Deus Ia fazer Essas dores E essas mágoas Deus vai consolar Deus vai retirar Misturando tudo isso Viu Uma palavra Chamada Conforto Quando acontece Alguém Ou um acidente Alguém Vou confortar Essa pessoa Você chega Chega do lado E abraça Essa pessoa E conforta A vida Quando é o Espírito Santo Te confortando O Espírito Santo Te colocando assim Como Pedro Fazia com Jesus E ficava Nos peitos De Cristo Assim O Espírito Santo Te confortando Te consolando Calma aí Irmãos Consola É o que Ele viu Sofrimento E as dores E as mágoas É tão grande Eu não consigo Quando você Pede um ente querido Você tenta Consolar A pessoa Não consegue Porque a pessoa Ele quer esclarejar Não Eu quero de volta Estou sofrendo muito Naquele momento Não consegue Mas um tempo Através do Espírito Santo Vai trabalhando Vai trabalhando O nosso coração Vai se encontrando Vai ser consolado Nós conseguimos Ser consolados Quando paramos De chorar As provas Acabou Parou De chorar Não As vezes Parou De chorar Mas não somos Consolados Mas o Senhor Nesta noite Falei que tem Uma resposta Para você O Senhor É tão maravilhoso Que Ele vai fazer Com que o Estado Anterior Seja Substituído Por um novo Estado Porque a prova É tão grande Que não passa Será que não para? Vai lutar Você está sendo consolado Ele tem poder Ele tem poder De transformar É isso que você está passando Que maldição Na minha vida Deus vai transformar Essa maldição Deus Deus vai pegar Esse limão Azedo Vai fazer uma limonada Tão boa Ai meu Deus Você vai querer tomar Essa limonada De vento Se prepare Porque Deus Ele tem poder Para fazer isso Para mudar Os estados Nas situações E as circunstâncias Então o que é a tristeza Deus vai transformar Em alegria Ai meu Deus Ai meu Deus Deus vai transformar Em risco Que eu olhava para ti Somia mágima De tristeza Se prepare Vai ter franzão Prepare para soltar Aquele mojo Mas não As redes sociais Solta Solta A vontade Que vai ser bênção E o que é a decepção Na tua vida Deus vai transformar Em um tentamento Que você vai se alegrar Com quem te decepcionou Se prepare Para isso Em nome de Jesus O que era luto Já cheirava mal Não tem mais jeito Deus vai transformar Em vida Quem crê Só para eu saber Estou falando Aqui Estou falando Que não crer Aí complica Vai continuar Do mesmo jeito Porque o nosso Deus Não é maravilhoso Ele está falando Para ti Você tem que crer Porque se você crer Você vai vir A glória de Deus Na tua vida Porque o teu choro Tem prazo de validade Por que todo o alimento Tem prazo de validade Por que todas as coisas Tem prazo de validade Por que a gente compra um carro É cinco anos Um carro zero Não sei o que mais Não é um carro Cinco anos Comprou cinco Carmo Três vezes E aí vai Tem prazo de validade Por que esse choro Não tem Tem prazo de validade Esse choro Que você está passando Tem prazo de validade Acabou É hora de Deus Entrar Com providência Na tua vida É hora de Deus Entrar Com providência Na tua causa Ó Deus Em nome de Jesus Amém 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 Sábado em Jeremias Capítulo 31 Nós vamos ver um recípro Eu quero que você abra a Bíblia Enquanto eu bebo no álcool Jeremias Os profetas maiores Capítulo 31 Oh, aleluia Vamos achar, amém? Amém Então a virgem se alegrará na dança Como também os jovens e os velhos juntamente E tomarei o sobrando em Vocês vão abrir Eu estou vendo 13 13 e 17 Vamos lá, 13 Eu quero que vocês estejam junto comigo Para você entender que não sou eu que estou falando É a palavra que vai falar para você Vou voltar Então a virgem se alegrará na dança Como também os jovens e os velhos juntamente E tomarei o seu pranto em Aleluia O seu pranto em Aleluia Deus vai fazer isso com você Amém O teu pranto se tornará alegria em nome de Jesus Aleluia E lhe darei o que? Alegria Ele dá de que? De tristeza Nunca na tua tristeza Deus vai te dar alegria Deus vai te dar alegria Não terá mais decepção nisso aí não Para que outra Mas não Deus vai te dar alegria Amém Aí 14 E sacerei a alma do sacerdote com gordura E o meu povo se portará de pês Diz quem? O Senhor Diz quem? O Senhor Eu não sou eu que não estava falando nada Deus está falando através da minha vida Diz-se o Senhor Versículo 15 A primeira frase antes dos dois pontos O que é que fala? Amém Diz-se o Senhor Então quem está falando é o? O Senhor Uma voz se ouviu em ramar Lamentação Choro amargo Raquel chora a seus filhos Não quer ser consolada Quanto a seus filhos Porque já não existem Quem sabe você está assim Nem com o soro mais você quer Não quero que ninguém vá na minha casa Não quero mais visita Pastor por favor Nem passe lá na calçada da minha casa Irmã de inspiração Não vá mais lá Porque a situação já passou isso Eu já passei Não queria nem crente na minha casa Por favor Principalmente crente Não quero Não quero Porque a pessoa não quer mais ser consolada Porque está decepcionada Até com Deus Deus não te decepciona Eclesiastes 3 Atengo para todas as coisas Atengo para todas as coisas Embaixo do sol Deus está esperando Qual é a tua reação Se você é persistente Nesta luta Porque ele vai entregar Para você A tua vitória Mas você precisa ser persistente Na luta Eu nem esqueci agora Mas tem um versículo Que fala assim Que Deus nos sustenta Até no leito da enfermidade Você acha que ele vai te sustentar Nessa prova? Fica aí Vai dando glória Porque o Senhor vai fazer Com que esse choro Se transforme em alegria Assim diz o Senhor Reprime a tua voz de choro E as lágrimas dos teus olhos Porque a água é ladrão Para o teu trabalho Diz-o 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 É o Senhor que está falando contigo É ele Aleluia Diz o Senhor Pois eles voltarão Da terra do inimigo E a esperança Conta o teu futuro Diz o Senhor Porque meus filhos Voltarão Para os teus tempos Ô glória Ô glória Ô glória Ô glória Deus vai transformar Essa situação Deus vai transformar Isso Aleluia Aleluia O salvo Você com o discípulo Fala que Deus Não vai deixar você Passar por muita situação Para que você Não coloque as tuas mãos Na iniquidade Então essa situação Não É um pouco Acheio de tempo Se prepara Deus vai Atenção Deus vai Deus vai Eu vou ficar aqui Um pouco inteiro Falando Deus vai Essa palavra aqui É uma imagem Figurada Aqui fala Se refere As mãos Que perderam Seus filhos E foram embora Levaram Para o ensino Da Babilônia Levaram Todos os seus filhos Aí o profeta Usa Raquel Como uma linguagem Curativa Porque quando Benjamin Nasceu Raquel Morreu Ele usa Como uma linguagem Curativa Porque levaram Os filhos E aí Eu preciso Que meus filhos De volta Mas meus filhos De volta O que é Que vai acontecer Também se revele As mães Que choraram Quando mataram As crianças Com medo De um ano Já não tinha Mais perspectiva Eu não tenho Mais filhos O que é Que vai acontecer Não O Deus Que nós servimos Ele é poderoso Na sua ótica Você não está vendo Na sua ótica Você não tem Como ter de volta Deus vai trazer De volta Deus vai tirar De onde Você pensa Que não tem Porque Deus Ele tem Todas as coisas Todas as coisas Mas você não está vendo Mas está na tua frente Deus vai fazer Brotar Aleluia Glória Em nome do Senhor Porque Ele é poderoso Para isso Ele é poderoso Para isso O teu choro Vai ser Deus salvado E aleluia Você vem Com as pessoas Correndo Você está Parem de correr Fica parado Porque a palavra Deus fala Que as bênçãos Do Senhor Nós Alcançaram E essas bênçãos Que nos alcançaram Ele E não acrescenta Dois Então é isso Que Deus tem Para te dar Se prepare Para receber Se prepare Para dar O estado Que você estava Se prepare Para ser consolado Se prepare Para ser consolada Porque o estado Vai mudar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Essa roda A gente vai virar Vai virar Eu não estou Desses tempos Não Mas é desse jeito Vai virar Deus pode fazer isso Salmo 127 3 4 Já demora Eis que os filhos Da herança Para você aqui É o fruto Do ventre E o fruto Do ventre É o seu Labrador Como flechas Na mão De um homem Poderoso Assim são os filhos Da palmosidade Se preocupa não Vai vir Parece muito falso Vai vir Filhos Não é o filho Vai vir Vai vir Eu queria que nessa noite Começasse a vir Hoje essa noite Eu quero que o poder de Deus Começasse a pinjar Nesta noite Já tem essa noite Vai vir Nesta noite Eu creio Não vai vir Porque Deus tem Projeto na cor E você está Só uma boca Porque a promessa De Deus O que está falando É Deus Mas pastor Eu perdi Minha esperança Começa a regozijar Começa a sorrir Perdeu? Começa Dá um sorriso Aí mamãe Dá um sorriso Você não consegue Dar um sorriso Aí irmão Porque há uma promessa De restauração Para a tua vida Há uma promessa De restauração Para a tua casa Há uma promessa De restauração Para a tua vida Que não sei lá Há uma promessa De restauração Lá no teu trabalho É lá É uma promessa De restauração O Estado vai mudar Só tem um salmo Vamos lá Salmo 34 Cantai ao Senhor Vós que sou santo Quem está alegre? Cantai Quem está alegre? Cantai Então quem está aqui Canta alegre Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Quem pode cantar É celebrar Celebrar e fazer festa Cantai sozinho É você convidar o irmão Vem cantar comigo Pastor Francisco Vem cantar comigo Oi irmão que vai batizar Na semana que vem Vai batizar É isso aí Não tem que ter Maravilha É isso aí Vem cantar comigo É você convidar Outras pessoas Que você vai celebrar Se prepara Que vai celebrar Tem tudo em ação De graça aqui Tem tudo em ação Vai ter tudo em ação De graça Vai ter tudo em ação De graça aqui Em nome de Jesus Celebrar a memória Da sua santidade Porque tudo isso Que está passando Às vezes a gente Rira a Deus Mas graças a Deus Que ele só se rira Só o momento E ainda tem Quem sabe A gente fez uma coisa Que está se poeirado Com a gente Mas a sua ilha Dura um só momento Do seu favor Se dá a vida E choro Pode durar Numa noite Se prepare Porque a alegria Vai vir A alegria A alegria A alegria A tua vida A alegria Por isso Aqueta-te Fica em paz Vai de novo Do teu nome Vinte e oito e sete O Senhor Entregará ferido Durante de ti Os teus inimigos Que se levantaram Contra ti Porque o caminho Saiu contra ti Mas com sete caminhos Fugirão da tua presença Você está tão cruzada Com a tua bênção Na tua vida Que os teus inimigos Eles querem saber dele Eles vão fugir Da tua frente E você vai fazer Igual salvo 23 É para dizer assim Prepara uma mesa Perante mim Para alimentar Esses inimigos Porque Deus tem Operado Na luta da vida Aleluia Aleluia Jeremias 2,19 E pelejarão Contra ti E não vão Perdoar Glória a Deus Pelejarão Contra ti E não vai Prevalecer Vai pelejar Contra ti Mas não vai Prevalecer Porque Deus Está contigo De tua grande Te livrando Porque eu sou contigo Diz o Senhor Para te livrar Isaías 41 Vim de pé Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Buscamos lá Porém não vão te achar Os que pelejam Contra você Vão procurar Cadê Ele escondeu Deus te escondeu Aonde Não esconderijo Dele E quando ele esconde Não tem mais conversa Deus te escondeu Buscamos lá Porém não agirá Os que pelejam Contra Contra você Tornamos não em nada E como coisa Que não é nada Os que guerreiam Contra ti Salmo 116 Vou ler aqui Esses versículos Os corneis da morte Me cercaram Olha a situação E alguns Do inferno Se apoderaram De mim Olha o salmista Como é que estava Aí eu encontrei Aperto Eu encontrei tristeza Você não está aqui Desse jeito Essa palavra Foi para você Você estava assim Não Eu vou ler aqui O salmo Para você entender Você já estava Pronto para morrer Do jeito De um curso É tão grande Que eu já estou Pronto para morrer Se eu morrer É um favor Que eu estou fazendo Para os outros Teu pensamento Era esse E o Cristo Do inferno Se apoderar de mim Encontrei A perda E tristeza Então Eu invoquei Você não sabe O poder do nome Do Senhor E não tinha Mas estou Crescindo Então Eu invoquei O nome Do Senhor Dizendo Ó Senhor Livra Minha alma Piedoso É o Senhor E justo Nosso Deus Piedoso É o Senhor E justo Nosso Deus Tem misericórdia Vamos ler O Senhor O Senhor Guarda Aos sims E fui abatido Você estava Lá no chão Você estava Caído Você pensou Que não ia Caminhar Mais uma milha Você pensou Que não tinha Mais jeito Mas Ele Te livrou Essa palavra Nessa dor De livramento Para a tua vida Aí o que é Que vai acontecer Você estava Em um estado E vai mudar Para o outro Versículo 7 Volta Minha alma Para o teu repanço Porque o Senhor Te faz bem Porque tu Livraste A minha alma Da morte Os meus olhos Da lágrima Os meus pés Da queda Quem sabe Esse caminho Você estava indo Você ia cair Mas o Senhor Nesta noite Está te livrando Da morte Da tristeza Da angústia Da queda Você vai continuar Baixando Porque o Senhor É o teu Deus Aquele que te guarda Aquele que te livra Aquele que te sustenta Andarei perante A face do Senhor Na terra dos viventes Clique Por isso Por isso Por isso vale Olha lá irmãos Estava muito aflito Dizendo Dizendo a minha presa Todos os homens São mentirosos Sabe o que é isso? Decepção Você estava decepcionado Com o homem Com as coisas Que fizeram com você Você não acreditava Mais em ninguém Não acredito mais No pastor Não acredito mais Em uma designação Não acredito mais No meu parente Não acredito mais No meu pai Não acredito mais No meu chefe Você já estava Totalmente decepcionado Isso lá no passado Aí você agora Depois que você Ouve essa palavra E você se alimenta Dizendo que o Senhor É poderoso Para fazer O teu prato Em alegria Você vai fazer o seguinte Agora é a hora De dar um culto Em ação de graça Agora é a hora De me preparar Para dar um culto Em ação de graças Dizendo o que é da lei Eu, Senhor Por todos os benefícios Que eu tenho feito Que Ele tem me feito Todos os benefícios Que Ele tem me feito Porque eu estou aqui Respirando a linda E preparado Para receber A minha bênção E a minha vitória Vou continuar Batalhando Para a minha salvação Não perco A minha salvação Por nada Fala que tomarei O cargo da salvação Isso quer dizer Salvação Não troco A minha salvação Por nada Se eu sou crente Vou ser mais ainda Se eu sou o Senhor Vou servir a Ele Mais ainda Vou fugir As aparências Do mal E voltarei Eu não consegui Mais orar Mas agora Vou invocar O nome do Senhor E para finalizar Batarei os meus votos Ao Senhor Agora Na presença Do Seu povo Batarei o meu Daquilo que eu falei Lá no passado Que eu iria fazer E por conta E por conta Dessas provas Que eu passei Eu deixei Tanto lá atrás É o momento Que você ia tomar De volta Senhor Se você tivesse Outro estado Você já estava Quem sabe Sentado aqui Quem sabe Você já estava Tocando aí Quem sabe Você já estava No ciclo de oração Quem sabe Na nossa cidade Os adolescentes Quem sabe Lá na porta Cuidando os obreiros Quem sabe Lá cuidando do sono Quem sabe Fazendo tantas coisas Mas você parou Por tudo Então está na hora De pagar os votos Está na hora De voltar Na sua licença Está na hora De voltar Na sua licença Deus vai virar Essa situação Quem crê Quem crê Quem crê Fazer dez minutos Quem crê Eu vou fazer Dois convites Aqui nesta noite E eu quero fazer Uma oração Pela tua vida Quem nesta noite Ouvir essa Estava aí parado Estava lá fora Mas está na hora De pagar os votos Está na hora De voltar Quem quer voltar Aos pés do Senhor Levante sua mão Que eu quero Arrago lá da tua vida Vem aqui na frente Opa vem aqui na frente Mas não vem aqui na frente Quem quer levar Vem aqui na frente Em nome de Jesus Vem tomar Seu pastor É o jeito Em nome de Jesus É isso que o Senhor quer Não é isso que o Senhor Vai querer É isso que o Senhor Fica a senhora por isso Fica a senhora por isso Aonde você parou Continue Porque todos os planos E projetos Que Deus tem Na tua vida Não foram frustrados De jeito nenhum Deus vai colocar Tudo de volta Deus vai abrir Essa página Essa página Dá pra lá Vai vir uma outra página Deus vai esperar Essa página Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Eu estou em paz Porque eu estou aqui Ministrando que o Senhor Prova o meu coração Aclamada que Deus O Senhor Prova o meu coração Deus vai me dar Essa sensação Deus vai me dar Tem mais alguém Pro Senhor Nesta noite? Tem mais alguém Que vai tomar Você É não Cada hora De voltar Cada hora De pegar novamente No arado Cada hora Tem mais alguém Tem mais alguém Eu espero Eu espero Esse irmão Já me deram 10 minutos Não é mais Mas Esse irmão É muito Meu querido Meu Deus É calma Eu te choro Bota ali Os teus Forcos Ao Senhor Agora Na presença De todo o povo Estou com vergonha Ele lá em sua frente É na presença De todo o povo Muitas coisas Que ficaram Pra trás Aí na tua vida Porque as provas Fez você Aguar É o melhor De você tomar Postura Agora diante Do Senhor Vem Porque esse Ato De você Vem aqui Na frente Eu vou voltar Eu vou fazer Todas as coisas Que o Senhor Colocou No meu coração E eu recorrei Você é colocado Olha Eu quero fazer Por que Vem aqui Na frente Eu quero Recuar Em toda a situação Na sua vida E a prova Fez com que Você esenguasse Vem aqui Na frente Eu quero Orar com você Diante do povo Eu quero Orar com você Nessa parte Você se despeceu De fazer As coisas Do Senhor Você fazia Mas parou De fazer Tá na hora Isso na tua casa Você não fez Nada Você recorreu É momento de vir Cagar os votos E você vai ver O que Deus Vai fazer Deus vai virar Irmãos Deus vai virar Irmãos Essa cativeza Boa reio Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O nome de Jesus Eu sou da graça Quase me convida O nome de Jesus Eu sou da graça Quase me convida Eu só quero mais convido Eu não quero me convidar em outra outra Deus quer você no meu fim Deus quer você no meu perdido Deus quer você enraizado Na alma do Senhor Pra que você deixe o pato de Deus Na vida Eu não quero mais Deus quer me convols Deus quer te anteaches Deus quer te antechas Deus quer te anteOnce Eu amarei Eu não quero mais Deus quer te ante Eu te ante Amém. Amém. Porque o Senhor é aquele que planta os nossos corações e faz com que esse choro que nós estamos vivendo aqui, vai se tornar em aleluia. Porque o Senhor já está na igreja do céu, porque a tua palavra fala que a festa é no céu, a alegria é no céu, como a alma se arrepende. Continua a bênção do Senhor. Ó Pai, amados, que é o amor da vida, que a esposa cada um de nós está fortalecidos. Abençoe os teus céus que vieram nesta noite, ó Pai. Ouvir a tua palavra, o quão, dá uma semana abençoada na tua presença, que a tua glória nos manifestava na vida de Deus. E o Senhor tem que ser glorificado por uma glória nossa e poderosa. É o que peço nesta noite, e te agradeço, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.